Mais duas bombas no mundo da Fórmula 1, vamos conversar sobre isso agora. As melhores camisetas 100% algodão não encolhe, tem também moletons e polos belíssimas, você encontra na Paddock BR, o link está na descrição, tem cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. E tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, você encontra os melhores games pelos melhores preços, várias promoções rolando, entra pelo nosso link aí na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Putt, temos duas notícias gigantes da Fórmula 1, assim como tivemos há pouco tempo, do Bortoleto e também da manipulação lá na NASCAR. Agora nós vamos falar do seguinte, você deve ter visto já que os pilotos mandaram uma carta aberta direcionada à FIA, mais especificamente ao presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem. E essa carta mostra a insatisfação dos pilotos em relação a algumas atitudes da FIA, como por exemplo, ficar tratando os pilotos como crianças, punindo-os por utilizarem palavrão, por exemplo, nas entrevistas, em momentos fora do carro. Há quem diga que até mesmo dentro do carro o cara não pode mais xingar. E também eles questionam a questão das multas, se essas multas são alocadas em locais que realmente vão fazer a diferença pro esporte, meio que dando aquela indireta do, olha, esse dinheiro tá indo pra quem? Pro bolso do Mohamed Ben Sulayem? Tá indo pra quem essas multas que a gente não vê nada nesse sentido, em termos de, não, as multas estão sendo revertidas em melhorias pro esporte, ou então em causas beneficentes? Nada disso. Por que que essa é uma notícia gigantesca, esse confronto dos pilotos em relação à FIA? Porque o embate pilotos-FIA não é de hoje, isso vem de décadas, inclusive já teve greve de piloto, você já teve um monte de coisa com a FIA, com a Fórmula 1, é um embate eterno. Mas o mais importante é mais um capítulo da controversa e conturbada gestão do Mohamed Ben Sulayem, que tem sim sido muito enfático contra os pilotos desde que assumiu. Eu digo pra vocês aqui já há algum tempo que a primeira bomba do Mohamed Ben Sulayem não foi culpa dele, que foi a de Abu Dhabi 2021, porque era o Jean Toddy ali, o Jean Toddy simplesmente falou, olha, vai virar o ano agora? A gente tá em dezembro, vai virar o ano agora? Não vai ser mais eu, então fica com a bomba aí. E aí o Mohamed Ben Sulayem pegou o primeiro grande pepino da sua gestão. Mas depois disso ele começou a se envolver em muitas polêmicas. Teve a polêmica das joias, por exemplo, com o Lewis Hamilton, que na época eu até falei que faz sentido o que ele tá dizendo, se o carro pega fogo que nem o do Grosjean ali, o piloto pode ter uma lesão seríssima por causa das joias e tudo mais. Só que ele começou a ser enfático demais com essas questões, chegando ao cúmulo dos palavrões. Que eu já falei pra vocês aqui, eu não sou uma pessoa de palavrão, vocês não me veem aqui xingando, falando, né, tal. Mas os pilotos, na adrenalina, 300 por hora, o cara ali no carro, disputando posição e tudo mais, ele vai soltar um palavrão. Ele vai xingar alguém, ele vai extravasar aquela adrenalina de alguma forma. E a Fiat tá começando a punir essas coisas. Sem contar o uso de, também, roupas íntimas, né, cuecas e tal. Ou seja, começou a ir pra um lado muito ridículo e a punição tá sendo também questionada por ser muito ridícula. Já que essas punições, e eu concordo com a carta aberta dos pilotos, elas tendem a não passar uma boa imagem pro esporte. Por quê? Quando você apenas multa o piloto ou a equipe, passa uma sensação de impunidade. É o que aconteceu agora com a Mercedes, por exemplo, ou com o Lando Norris no Grande Prêmio do Brasil. As infrações, tanto de Mercedes quanto de Lando Norris, foram punidas com multa. E aí fica aquela sensação, o que são 5 mil euros pra uma equipe ou pra um piloto? Não é nada. É como se eles estivessem entregando 50 centavos de punição. E isso abre uma margem pras outras equipes e pilotos explorarem também essas brechas do regulamento, explorarem essas falhas de punição. E aí, se você muda a punição pro outro piloto, fica aquela conversa de que tá beneficiando um, prejudicando o outro. Então, a FIA se coloca em uma posição que não é boa. Esse embate tem tudo pra ser uma dor de cabeça enorme pro Mohamed Ben Sulaian, pelo simples fato que ele tá buscando ficar mais tempo na presidência da FIA. Não tem, até o momento, ninguém que queira assumir esse BO, além dele. Só que a gestão dele é muito manchada. Tem uma debandada, como também já falamos aqui no canal, muita gente saindo e pouquíssima gente entrando. O que mostra que a gestão não é boa. Ele não deve ser um cara muito legal de lidar. Mas esse é o primeiro grande ponto do nosso vídeo de hoje. A segunda bomba vem lá do Gazeta de L'O Esporte. E lembrando que sempre os links ficam aí na descrição. Talvez eu coloque direto um link em inglês pra vocês, porque o do Gazeta vai tá em italiano. Em inglês eu acho que a maioria tem mais conhecimento do que italiano. Mas é o seguinte, podemos ter uma mudança drástica no rumo, no destino de Cola Pinto. Isso porque o Flávio Briatore, sim, o grande, temido Flávio Briatore, já teria mudado de ideia em relação ao Jack Durham e estaria buscando a todo custo contratar o Cola Pinto, estaria em negociações com a Williams pra tirar o Durham da jogada, que nem estreou, coitado, e colocar o Cola Pinto no lugar do Durham. E essa é uma grande reviravolta, porque o Cola Pinto está sendo reportado como praticamente certo no grupo Red Bull. Não sabemos se na Red Bull o equipe principal ou se na Vicarb. Mas ele estaria já muito bem encaminhado pra Red Bull. E aí, meus amigos, fica aquele questionamento. O que que tá acontecendo nesses bastidores? O Jack Durham vai mesmo ser chutado, eu não me recordo, na história recente, talvez você possa refrescar minha memória, porque minha memória não é muito boa, de um piloto que estava contratado por uma equipe, e antes mesmo dele estrear, ele já ser chutado. O que tem acontecido é, o cara fica ali um semestre e é chutado. Mas antes mesmo de estrear, ele ser chutado, eu realmente não me recordo. E isso mostra a força do efeito Cola Pinto. Como que ele chegou chutando a porta da Fórmula 1? O argentino, repito, já disse em outras ocasiões, chegou sem grande pompa, chegou sem grande expectativa, muita gente inclusive pensando que ele ia tomar um coro do álbum, eu era um desses que pensava isso, e o cara simplesmente tá arrasando. Tem os seus erros, as suas falhas? Claro, todo piloto tem, ele é jovem, chegando agora na Fórmula 1, pegou o pepino no meio da temporada, é normal que ele cometa alguns erros, como foi a batida no Brasil, por exemplo. Mas ele já tem demonstrado muita velocidade pura. E se você consegue pegar esse potencial e lapidar esse potencial, ele tem tudo pra ser um dos principais pilotos que nós temos na Fórmula 1. Porque tem apresentado uma performance muito forte, e o álbum, que eu falo pra vocês há muito tempo, que é um bom piloto, mas não é esse excepcional piloto como alguns pensam, tá começando a tomar sufoco. Desde que o Cola Pinto chegou, o álbum tá sofrendo. Ele tá errando mais, não tá conseguindo ter mais aquele impacto que a gente tava acostumado a ver do álbum. E o Cola Pinto tá somando pontos, o Cola Pinto tá ficando à frente, o Cola Pinto tá conseguindo bater menos. Tem um probleminha aí da Williams das batidas que nós vamos falar em outra ocasião. Mas basicamente, nós estamos vendo o efeito Cola Pinto na Fórmula 1. E ele ir pra Alpine seria uma reviravolta gigantesca nesses bastidores da Fórmula 1, que não tá tendo corrida, mas já pode entregar muito entretenimento até o final de novembro, quando a categoria voltar efetivamente. Então eu quero saber a sua opinião, qual equipe você iria? Você iria pra Alpine, que tá com esse projeto do Breatura de voltar ao pódio até 2027? Ou 26, não lembro, acho que é 27. Ou você apostaria no projeto Red Bull, seja na Vicarb, seja na Red Bull Principal, sabendo que a pressão lá é muito maior do que na Alpine. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, não esqueça de seguir o nosso canal de cortes, que tá tendo bastante conteúdo, shorts, cortes lá. E também seguir no Instagram. Um grande abraço, valeu e falou!